Bem-vindo ao canal Mente Curiosa. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e deixe o seu like. Cada vez mais as bicicletas deixam de ser entendida como um brinquedo infantil ou como uma condução rejeitada. Isso se torna uma alternativa importante para o transporte ou parte de um estilo de vida mais saudável. E com o mercado cada vez maior, modelos de bicicletas mais diferentes estão ficando cada vez mais frequentes pelas lojas, para chamar a atenção do consumidor. E hoje trouxemos para você uma lista com as 10 bicicletas mais incomuns do mundo. Vamos começar. Iike Bike Bicicletas elétricas não é mais novidade para ninguém. No entanto, os modelos elétricos dificilmente são dobráveis. Foi tentando solucionar essa questão que foi lançada em 2009 a Iike Bike. Esta bicicleta pesa apenas 10 quilos e pode atingir a velocidade de 23 km por hora e demora menos de 1 hora para ser recarregada e apenas 15 segundos para ser dobrada ou desdobrada. Além disso, ela também não utiliza combustível fóssil, o que poupa dinheiro e não polui o meio ambiente. Esta bicicleta custa no mínimo 2 mil dólares, o equivalente a 6 mil reais. Lopfait Segundo o criador holandês, a ideia surgiu do fato de ele trabalhar o dia todo e ficar sentado em casa na hora do descanso. E nunca sobrava tempo para se exercitar. Logo, ele pensou que poderia juntar uma esteira a uma bicicleta. Daí nasceu a Lopfait. Ela é um veículo elétrico e quando você começa a caminhar, os sensores resistam o movimento e enviam o sinal para um mini computador que fica perto da bateria, que logo em seguida faz uma volta do motor, fazendo com que ela ande. Se você gostou dessa bike, você pode comprar por 1.900 euros, o equivalente a 6.200 reais. Esta é uma mistura de patins com a bicicleta, algo completamente estranho, mas que parece ser de grande utilidade, já que não ocupa o espaço necessário para uma bicicleta e promete dar mais equilíbrio a quem é meio desastrado com o patins. Nos Estados Unidos, a novidade foi muito bem aceita e há quem diga que a novidade irá substituir os carros. Esta bicicleta custa em torno de uns 600 dólares, o equivalente a 1.800 reais. Fliess Bike Esta bicicleta é com certeza diferente de todas as outras mostradas no vídeo, pois não tem pedais nem engrenagens, mas ainda assim é considerada uma bicicleta. No lugar do assento, o ciclista fica preso por um cinto e para ela funcionar é preciso apenas correr. Quando for atingida uma certa velocidade, o condutor pode descansar os pés em um suporte, que a bicicleta andará sozinha. O objetivo de criar essa bike foi trazer uma experiência de condução completamente nova para todos, e parece que conseguiram. A bicicleta não está à venda, pois este foi o único modelo feito. Bird of Play O que mais chama a atenção nesta bicicleta é a posição que ela oferece ao condutor na hora de usá-la. Ela coloca o piloto praticamente mergulhando em uma posição de natação. Esta posição permite que os pilotos vejam facilmente a estrada e que pedalam mais rápido, já que sua perna fica praticamente reta. Esta bicicleta demorou 25 anos para ser construída, e ao montar, os quadris ficam apoiados por um suporte de couro, enquanto os cotovelos ficam apoiados numa barra de ferro, algo que não me parece ser nada confortável. E se você gostou dessa bicicleta, você pode comprar por 5 mil dólares, algo em torno de uns 15 mil reais. By Sample O design queria fazer uma bicicleta mais simplificada, sem correntes, somente com o essencial, e com isso pretende que a bike tenha uma manutenção mais simples e que seu custo seja baixo em relação aos modelos tradicionais. As rodas dessa bike não precisam rodar na mesma linha, o que significa que é possível fazer umas manobras bem divertidas, depois que se pega o jeito. O fabricante ainda não revelou o preço ou data para a disponibilidade do produto, porém, sabe-se que tem muita gente interessada na invenção. Forkless Bike Ao olhar para esta invenção, vemos que tem algo completamente diferente e que tem alguma coisa faltando. E o que falta nesta bicicleta é o garfo. Se vocês não sabem, o garfo é a parte essencial no equilíbrio de uma bicicleta tradicional. Porém, o design desta bike foi desenvolvido para que tenha equilíbrio, mesmo sem o garfo. O único problema é que esta bicicleta não possui freios, colocando assim a vida das pessoas em perigo. Ford Y-Pitch À primeira vista pode-se notar que é um microcarro, mas na verdade é nada menos que uma bicicleta de quatro rodas. Esta bike foi construída por um engenheiro sueco que procurou um meio de transporte alternativo à sua bicicleta e que lhe oferecesse mais segurança nos dias de inverno. Toda a sua estrutura foi baseada em uma bicicleta comum e para acelerar basta pedalar que as rodas irá responder de acordo com a sua força. O carro possui marcha leve, o que facilita andar em lugares elevados e é capaz de atingir a velocidade de até 25 km por hora. E não é necessário possuir carteira de habilitação, já que é considerada uma bicicleta evoluída. O Ford Y-Pitch ainda não está à venda, mas já custa em torno de R$ 12.500. The Cyclotron Esta bicicleta inovadora é inspirada no filme Tron. Ela é elétrica e é feita de fibra de carbono. Como pode ver, ela não possui raio em suas rodas, nem cabos e nem bateria à vista, pois tudo fica escondida no seu interior, incluindo os freios. A roda possui luz LED que acende automaticamente em lugares escuros. Além disso, a bicicleta é compatível com o dispositivo iOS e Android para informá-lo quando a bateria estiver fraca. Esta bicicleta está para ser entregue às lojas em julho deste ano e custará R$ 1.300, o equivalente a R$ 4.000. Longueste Bicycle Como podemos ver, não é bem uma bicicleta, é apenas um projeto. E foi criado pelo membro da Organização de Ciclismo Holandês para disputar um recorde. Para a bicicleta andar, tem que ser operado por duas pessoas, uma que pilota na frente, enquanto a outra pessoa pedala na parte traseira. E em 2016, acabou ganhando o título da bicicleta mais longa do mundo, chegando a 35 metros de comprimento. Enfim, chegou o momento mais esperado do vídeo, a hora de mandar um salve para os 10 inscritos do canal. Vou mandar um salve para Diego, Maria Eduarda, Rosana, Cauã Souza, Diron Ferreira, Playzoeira, Lavinia, Maria Eduarda, Mundo da Sara, e Milena. E se você quiser aparecer aqui, mande um salve nos comentários. Os 10 primeiros a comentar, irá aparecer no próximo vídeo. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, e até o próximo. Tchau!